O ator chinês, Jeremy Tzuí, protagonista dos dramas Waking Love Up, The Spies, The Virtuous Queen of Han, Four Ladies, My Stupid Good Husband, Angelou, The Legend of Dugu, Gossip Rite, Legend of the Fênix, Return the World to You, Nova Lande Castle in the Sky 2, Grace, Brotherhood in the War, Shang-Zhi, The Autumn Ballad, Be My Princess, nascido como Chu Zeng Shi, alcançou a fama com seu personagem coadjuvante no drama de romance Waking Love Up, que ganhou amplo reconhecimento por seu papel em The Legend of Dugu. Ele sofria de hipertiroidismo, mas se recuperou no popular drama Legend of the Fênix. Nas cenas de guerra em que teve que usar a armadura, ele sofreu cinco insolações. Em 2020, ele atuou no popular drama Nova Lande Castle in the Sky 2, interpretando o poderoso feiticeiro. Ele também fala cantonês e inglês. E aí, você sabia disso? Comente se você achou interessante.